Eu tenho dó, eu tenho dó dos meus inimigos, que não conseguem superar as energias negativas que eles carregam, e assim agregando doenças pra eles mesmos. Eu tenho dó porque eles esqueceram que eu tenho meu corpo fechado, sete sexta-feira santa, e quem me fechou o corpo já morreu. Eu tenho dó, porque eles esqueceram também que eu tenho um pacto com o povo da quimbanda, e tenho um pacto com as almas, e quem me guarda não dorme. Então, enquanto eles suscitam energias negativas contra mim, eles vão ficando doentes, vão adoecendo, os caminhos vão se fechando, a vida deles vão se tornando monótona, e eles, é só dar o tempo ao tempo, eles vão se afundar a cada passo que derem. Eu tenho dó. Por isso, gente, que eu sou tão confiante naquilo que eu carrego, nos guias e orixás que eu carrego, desde pequeno, eu vou contar uma coisa pra vocês, a minha mãe dizia, você é diferente. Tudo que eu colocava a mão acontecia. Eu me lembro que nós estávamos numa situação difícil, tinha um terreno vazio, mas cheio de pedra. E eu olhei praquele terreno e disse, vou plantar ali, porque quem planta colhe. Eu lempei o terreno e a minha mãe disse assim, deixa, menino, diz que isso aí não dá nada não, essa terra é ruim, é muita pedra. Eu fui buscar esterco, era naquele tempo antigo, tempo caipira, ia lá na estrebaria pegar esterco de gado, fui estercando a terra, plantei cebola, plantei alface, plantei, fui plantando e fui plantando. Quando eu vi, estava servindo pra dentro da minha casa e estava vendendo pros outros. Porque eu sempre tive ideal na minha vida, sempre tive projeto, sempre tive visão do que estava fazendo e do futuro também. Porque a gente não pode só viver o presente esquecendo da lição que aprendeu no passado e do futuro, né? Pra se prevenir, pra poder ser um vencedor. Então, eu tenho dó de você, meu inimigo, fulana e fulano que bate de frente, que denigre o meu nome, que fala mal de mim, que um dia eu te estendi a mão. Porque eu tenho certeza absoluta que é só dar o tempo ao tempo, você vai pagar e vai pagar caro. Porque quem me guarda não dorme. E eu não preciso nem acender uma vela, sendo que eu sou dono de uma fábrica de vela. Não preciso jogar parafina fora e nem cera de abelha fora e muito menos pavio fora pra ver a sua queda, o seu tombo. Porque você já não é feliz. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa doente. Você parou de pensar em você pra falar do meu nome, pra me apontar, pra me acusar, pra querer o que é meu. Então, o que é teu está guardado. Sou filho de seu marabô, sou filho do caboclo de girassol, sou filho do seu tranca-rua, sou filho do seu tiriri. Ninguém perde por esperar e ninguém morre me devendo e ninguém morre sem me pagar. E presta conta e toma conta. Esse é o meu recado pra todos os inimigos. Eu tenho dó de você. Eu tenho muita dó de você. Porque você é uma pessoa que cuida da vida dos outros e tem esquecido de cuidar a sua e, infelizmente, não tem caminho. Até hoje eu não vi ninguém tirar nada de mim que não pagasse. Todos que tiraram, pagaram e pagaram estão pagando caro. Porque o que é meu ninguém tira, o que é meu ninguém vai tirar. Sou protegido, corpo fechado e quem me fechou o corpo não pode voltar mais pra abrir. Vou morrer com o corpo fechado. Então, pode mandar o que quiser porque aqui não. Aqui tem axé, aqui tem fé, a fé move montanha e se mexer leva, como diz, o eixo sete facadas. Muito axé, muita força, muita luz. Mas eu tenho dó de você, meu inimigo.